Com certeza, mano. Ah! Ah, tô ligado, mas e aí? Eu tenho curva, agora o que você tá falando parece que tá no orelhão. Onde você tá? Hein? Alô! Merda, caramba, telefone. Esses nossos atores são doidos quebraram o celular do cara, meu. Vá apanhar, vá apanhar. Ah, 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 ah. É pegadinha, é pegadinha. É pegadinha, é pegadinha. Olha lá, olha agora, olha agora. Vé, velho, você pode me ajudar, velho? Tô desesperado, meu telefone aqui é uma bateria, cara. Preciso falar com a minha mulher, mano. Eu ligo a cobrar, não vou usar seu crédito. É rapidão. Ah, beleza. Alô? Oi, amor. Sou eu. Não, eu peguei o telefone de um amigo aqui. Acabou a bateria. Cara de pau, velho. Eu te juro, acabou a bateria. Amor, que barulho é esse aí no fundo aí? Tô ouvindo voz de homem. Quem é que tá com você aí, pô? Eu tô ouvindo voz de homem sim. Eu vou aí e você vai ver o que vai acontecer com você. Ela tá me traindo. A m**** tá me traindo, pô. É meu telefone, p*** aí. É o único que eu tenho. Vamos rir, vamos rir. É o c*** que essa me esse meu quase, p***. O problema é seu, não o meu. Ó, mais uma, mais uma. Você não pode emprestar seu celular pra mim? Só pra me dar uma ligada a cobrar pra minha esposa. Cara, toma cuidado que o aparelho é novo. Não, de boa. Ô, Neide. O que que aconteceu com esse convênio? Cara de pau. Se eu paguei? Ah, tá. Ah. E o menino é obrigado. Ah. Fala, eu já tô jureando. Ah. Ô, merda. Que isso? Droga, tô falando. Acabei de comprar a porra do aparelho, velho. Calma aí. Pode pegar essa p***. Calma, eu vou pra calma. Tá bom, deixa eu... Pera aí, deixa eu falar com você.